A semana de atividades do Outubro Rosa foi encerrada numa grande concentração com diversas atividades em frente à Fundação Maria Carvalho Santos. O Outubro Rosa é o movimento mundial de combate ao câncer de mama através do diagnóstico e do tratamento. No estado do Piauí, o trabalho vem sendo feito há mais de uma década. Como parte das atividades do evento, 500 mulheres receberam senhas para serem submetidas ao exame de mama. Dona Maria, 57 anos, nunca fez um exame de toque na mama. Mas foi convencida pelo marido a procurar um médico. E estava na fila do Outubro Rosa. E agora porque meu marido pegou muito, falou muito para mim, eu digo, eu não vou não, eu tenho medo de fazer isso. Quanto mais precoce você descobre aquele tumor, aquele carocinho que está na mama, mais fácil é o tratamento e a taxa de sucesso é maior. A Fundação Maria da Paz e a instituição do estado do Piauí, que faz o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. São 29 médicos que ao longo desses anos vêm tratando de mulheres, como por exemplo, a Dona Maria do Socorro. Três anos eu fiz a cirurgia, estou só em observações de seis e seis meses. Só vou à médica de seis e seis meses. Qualquer sinal, ela procura um posto de saúde, procura a fundação, se for o caso, mas que ela procure cedo porque o câncer de mama tem cura.